Salé al-Jabal, um egípcio morto nos ataques terroristas de Paris, foi enterrar esta sexta-feira na sua aldeia Natal, à Bonazer, na província de Al-Karbia, no Egito. Milhares de residentes da localidade de onde era o oriundo e onde habitam 13 mil pessoas e de outras dos arredores participaram no funeral. Também um dos seus amigos, com quem foi para a França, esteve presente. Fomos para a França trabalhar, escolhemos especificamente Paris. Estive com ele em Paris várias vezes. Posso dizer-lhe que ele era boa pessoa e não se metia em problemas. Quem fez estes ataques não é humano, é um ataque terrorista contra pessoas inocentes que não são culpadas de nada. Tiroteios e bombardeamentos não têm a ver com religião. Estes terroristas vão estar perante Deus e vão pagar caro o que fizeram numa segunda vida, como acreditamos que acontece na religião islâmica. Entre os mortos nestes ataques sem precedentes na Cidade de Luz, estão vários muçulmanos que viviam e trabalhavam aqui. Raiva, tristeza e queixas é o que testemunhamos nesta aldeia, desde o assassinato do jovem egípcio nos ataques terroristas em Paris, ataques sangrentos que não fizeram distinção entre religiões. E aí Obrigado por assistir.